Faltaram algumas coisas que são essenciais, faltou-nos jogar melhor em alguns jogos, essencialmente nos dois jogos com Israel e a primeira parte com a Irlanda no jogo em casa não estivemos ao nível que gostaríamos de ter estado e a verdade é que também nos faltou, mesmo quando não jogámos bem, faltou-nos essencialmente algo que é extremamente importante no futebol, que é a eficácia, em função das oportunidades que criámos, mesmo não sendo um jogo muito bom e muito conseguido ao longo de 90 minutos, mesmo nesses três jogos que mencionei, tivemos oportunidades suficientes para poder ter ganho os jogos em questão. A verdade é que em alguns momentos é assim, não direi que são todos os momentos assim, mas a verdade é que temos na nossa história, não de agora, é algo que vem de há muitos e muitos anos em que há alguns momentos em que Portugal tem algumas dificuldades com equipas que teoricamente e à partida é considerado como o grande favorito. É verdade que nesta campanha para o Mundial do Brasil perdemos apenas um jogo com a Rússia, que era o nosso adversário direto, mas a verdade é que não conseguimos ganhar a um adversário ao qual somos superiores e também no jogo em casa da Irlanda, um adversário que também somos, na minha opinião, superior, e não o conseguimos ganhar. E a verdade é que não teve só a ver com aspectos emocionais, teve a ver também com aspectos técnicos e táticos, mas não fomos competentes o suficiente para poder ganhar esses jogos. Agora é verdade que algumas vezes o aspecto emocional tem um peso relevante nessas ações e tem-no ao longo dos anos, noutras campanhas foi assim, e ainda não o conseguimos tirar de todo esse problema que temos. Nós em Portugal temos um exemplo disso, não é? O Eusébio nunca foi campeão mundial, nunca foi campeão europeu, a nossa sete clubes, que o Ronaldo também já foi, estamos a falar de dois dos melhores jogadores da história do futebol mundial, dois dos melhores jogadores que vão ficar seguramente por muitos e muitos anos como dois dos melhores jogadores sempre do futebol português. Eu acho que o Ronaldo é um jogador tremendo, que marcará uma época que será, quando deixar de jogar, continuará a ser um jogador marcante, um atleta marcante para o desporto e para o futebol português, mas não creio, não creio, tenho essa convicção, que para continuar a ser um dos melhores jogadores do mundo de sempre e possivelmente o melhor português de sempre, não tem a necessidade de ter que ganhar uma grande competição. Terá o desejo, como todos nós temos, agora para isso nós não poderíamos considerar muito possivelmente Eusébio, como é com toda a justiça, um dos melhores jogadores portugueses sempre e do mundo, para alguns até se calhar o melhor português de sempre, porque o viram jogar mais do que eu, por exemplo, porque também não ganhou nenhum europeu em nenhum mundial, até penso eu que só teve no Mundial de 66. A mensagem é muito simples, a mensagem parece-me que não muda nada em relação àquilo que é o nosso desejo desde que terminou, ou antes de começar a campanha para o Eurodome de 2012, quando nós definimos os objetivos para a campanha para 2014, era estar no Brasil e temos essa oportunidade ainda, não ainda da maneira como pretendíamos em primeiro lugar, mas sim, agora através do play-off. E nós iremos competir nesses dois jogos de 15 e 19 de novembro, seguramente com aquilo que há que competir, ou seja, com confiança, com respeito pelos adversários, mas com uma convicção tremenda, independente do adversário que nos toque, de que podemos estar no Brasil em 2014. E aí E aí Tchau, tchau.